Nesta semana aconteceu a posse da nova diretoria da ProSoja Brasil, onde temos representantes goianos. O presidente da ProSoja Goiás, Bartolomeu Braz, é membro integrante dessa diretoria, bem como outras autoridades classistas da nossa região. Então, fica aqui os nossos cumprimentos e os desejos de muito sucesso no campo, muito trabalho com certeza, mas que estejam defendendo os interesses do produtor rural. Boa sorte para vocês!